Pelo timão foi Elias, o Xará, convocado para a seleção que vai disputar a Copa América. Fala Elias! Na véspera do jogo contra o Guarani do Paraguai, o corintiano Elias comemora mais uma convocação para a seleção brasileira. Dessa vez para a disputa da Copa América, que começa em junho no Chile. Primeiramente agradecer a Deus por ter me dado saúde em todos os momentos. Por ter me dado oportunidades. Agradecer aos meus familiares que sempre me apoiaram em todas as situações. Ao Corinthians, por tudo que fez, pelo esforço que fez para que eu pudesse voltar. Mas agora o foco de Elias está na Libertadores. Primeiro jogo decisivo das oitavas de final contra o Guarani, no estádio Defensores Del Chaco, aqui em Assunção. Jogo de 180 minutos, você tem que iniciar bem, não vacinar em nenhum momento, sempre atento durante todo o jogo, porque 5 minutos que você sai do jogo, você pode perder uma classificação. Como equipe visitante, é importante para o Corinthians marcar gols fora de casa nessa primeira partida. A gente ajuda muito, te encaminha uma classificação, você fizer bastante gols fora, até perdendo um jogo, fazendo gol fora, te dá uma certa vantagem. Mas a gente vai sempre em busca do melhor, né? Primeiro fazer para merecer e em busca do melhor, que é a vitória. O Corinthians é favorito, sim. A gente não foge da nossa responsabilidade. A gente sabe que a gente tem uma grande equipe. Nossa equipe é uma das camisas mais fortes do mundo, então a gente assume essa responsabilidade. A gente sabe que isso é só na teoria. Na prática, são 11 contra 11 e eles vão dar a vida. Já vi matérias que é o jogo da vida do clube, então a gente tem que assumir a responsabilidade e fazer para merecer e vencer. Acho que a gente não tem que fazer nada de diferente. É fazer aquilo que a gente já fez no começo do ano. A gente perdeu um pouquinho, mas agora é hora da retomada, é hora de voltar ao padrão que a gente vinha atuando. Então é fazer aquilo que a gente vinha fazendo há dois, três jogos atrás.